Mais um gol do Brasil pra você! Olha lá o gol! Olha que bonito! Entrou e filtrou a camisa 21 que fez o Richarlison que fez o gol. Aquela hora jogou pro seu companheiro camisa 9 que entrou e pôs o goleiro pra rodar. E os dois se abraçam, o Gabriel Jesus e o Richarlison. Gol! Gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Laço do Brasil! 2-0 Catar! E o presidente Jair Bolsonaro está aí ao vivo assistindo a esse jogo tipo um amistoso, preparando para a Copa América que vai acontecer no Brasil. atvdopovo.com, nosso site. Inscreva-se, deixe seu like, compartilhe, ajude o nosso canal a sobreviver em meio a esse montão de canal que existe aí. atvdopovo.com, a gente se encontra aqui.